Como eu disse no início, é uma honra, prazer receber meu queridíssimo Sérgio Lucas. Eu que já, eu que já, bom, conheço de fama, tá famoso, viu? Espero que a fama seja boa. Olha, mas fazendo música sergipana, fazendo forró, não tem como não ter fama boa, né? Eu acredito assim. Eu costumo dizer que quem levanta, quem carrega, ou quem põe essa bandeira, tem a alma limpa e tem o coração cheio de amor e de esperança. É assim mesmo? Bom, muito obrigado. Primeiro, eu quero dizer que a honra é minha de estar aqui, João Mundo, no seu programa, Arte Solidária, né? É, mais um espaço, mais um importante espaço de quem vive a música, de quem vive a música sergipana, e de que abre espaço generosamente pra que outras pessoas do nosso estado, da nossa cultura, possam expor seus trabalhos. Eu costumo dizer que a gente não gosta daquilo que não conhece, né? Então, quanto mais a música sergipana tiver espaço, quanto mais ela for divulgada, mais é possível que nós gostemos dessa música, que nós nos orgulhemos dessa música, porque nós temos muita coisa boa. Aliás, estou falando com um deles. Orgulhoso de estar aqui, não sou mesmo, não me acho sinceramente merecedor, sei que tem muita gente boa no nosso estado, mas é bom que tenha espaço, é bom que tenha essa janela, é bom que tenha essa porta, é bom que tenha essa casa. Então, alegria de estar aqui. E que o forró é uma coisa só pra dançar, que não vale a pena se ouvir. E quando vem alguém gravando um ritmo mais lento, por exemplo, estou com saudade de tu, meu desejo... Ou uma mensagem muito importante, né? Então, o que é que eu quis? Eu fiz questão de registrar todas as letras, né? Foi um produto, assim, com texto de apresentação do ouvidor-geral do estado, doutor Luiz Eduardo Costa, com texto de apresentação de uma música do professor Ludwig Oliveira, uma enciclopédia da nossa cultura. E ela teve um sucesso, digamos, inesperado, sinceramente. É um disco bem apadrinhado, né? Vamos dizer assim, foi muito bem apadrinhado. E eu creio que consegui, pelo menos nessa minha primeira intenção, de plantar essa semente dentro, dizer, olha, vamos prestar um pouco atenção na letra, né? Vamos prestar um pouco atenção de que não existe nada de menor. Mas vamos cantar uma musiquinha agora? Vamos fazer? Dessa, sim. É, eu quero aproveitar e dizer o seguinte, estamos aqui no Central Estúdio, meu querido amigo Peta, e mandando um abraço ao produtor Vigú, que também é nosso amigo, com certeza. Ré Maior, né? Tem uma música chamada Ré Maior, ela foi, ela fez parte do festival Lumiar, um festival da Secretaria de Estado da Cultura. Ela não foi a final, mas ela foi classificada. Então, pra mim... Só o fato de estar escrita já é um grande... E com a classificação, porque assim, não era um festival oficial de uma música em que eu brincava com a sonoridade, com as notas musicais, com o aparelho emissor, com o aparelho auditivo, né? E falando sobre o sentimento da saudade, com essa brincadeira lúdica, não foi... Fique ligado, vamos ouvir. Música Saudade não tem remédio em Ré Maior Vida em Ré, andar pra trás e sofrer sem Dó Falar não foi seu menor vazio do peito É grave e soturno o som de um lar desfeito Tem boa desesperança e desilusão Batendo no ouvido um pouco da solidão Não tem sol, é sempre só cada um por si Dói em mim, dó assim de viver sem ti Não tem sol, é sempre só cada um por si Dói em mim, dó assim de viver sem ti A dor é aguda, a garganta já não tem voz Baixa o tom, semitom e é tudo em memó E soa em mim, dó assim de viver sem ti E soa insustenido a minha angústia Tem remédio em Ré Maior É uma letra bem elaborada, parabéns. De fato, precisa-se escutar e não ouvir. Essa é uma canção que precisa-se escutar Era essa a intenção Se conseguir, não sei, mas a intenção é essa de que a gente preste atenção na mensagem que está sendo passada Como se presta atenção quando é outro estilo de música Eu acho que a finalidade da verdadeira música é essa, né? É passar suas mensagens, seu vida A mensagem, exatamente Tocar os corações E há uma coisa de um sentimento, eu creio que isso é compartilhado por todos que compõem, por todos que cantam De uma alegria quando a música toca o sentimento e alguém diz, vê assim, escutei sua música e me identifiquei E me tocou, é E me identifiquei, eu acho que é por aí Mas o que que tem mais nesse disco que, no primeiro CD, primeiro filho, primeira emoção, né? Estar entrando na casa das pessoas, no carro das pessoas, né? Isso nos dá, de fato, um prazer, uma alegria Que é, né? Sim, o primeiro CD, além de ter dado o início, né? De dar um pontapé inicial, já que estamos nessa época de Olimpíada que se acaba agora Ele trouxe uma música que me deu muita alegria Foi uma música que eu fiz em homenagem à nossa capital Se chama Amo Aracaju E depois dela ter sido gravada Eu terminei fazendo uma versão para um vídeo Que terminou tendo mais de 30 mil visualizações só no Facebook E ela foi muito compartilhada, né? Houve uma repetição do compartilhamento agora Quer dizer, recentemente, em março Certo No aniversário da capital E também no dia da independência Em julho, tá? Da independência do Estado Porque também tem um detalhe No meu primeiro CD, eu fiz a doação De toda a renda Para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente E começou que era para fazer Pequenos depósitos Eu disse, olha, eu vou fazer mais ou menos O que seria a minha Intenção de arrecadação Coloco um pouco a mais Realmente terminou o CD, um muito a mais Mas Fazendo a doação de toda a renda Da venda do CD Para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Então foram duas alegrias Primeiro De poder compartilhar a solidariedade Isso eu acho que muita gente comprava Até com essa intenção Já que não conhecia O trabalho E segundo De ter essa receptividade muito grande Do nosso público Vamos mostrar essa canção? Bora lá Amoracaju Ninja Daqui de cima Eu te vejo Beço do meu alvorecer Dessa colina Te desejo Cajuíro Manda um beijo E eu me entrego a você Daqui de cima Eu te vejo Beço do meu alvorecer Dessa colina Te desejo Cajuíro Manda um beijo E eu me entrego a você Cidade musa Dos contrastes O ar da frente É logo atrás A velha ponte Sobre o rio É mão aberta Já por ele O dia em frente É aos corperais A singeleza Do coreto Moça bonita Caminhar As suas turvas Certo são Praia Formosa Calçadão Coruabangue Rio Mar Amo 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 Aracaju E não há Nenhum lugar Mais lindo Que tu Amo 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 Aracaju E não há Nenhum lugar Mais lindo Que tu E vamos continuar a nossa viagem na nossa cidade Falar da história da geografia, da nossa cultura Um passeio, um bom Cidade musa dos contrastes A beira rio é beira mal Quem vai lá embaixo vai ao centro Tabureiro de xadrez, reta as ruas de ará A quase ilha ou quase porto Sergipe salva as abarris A terra firme, ponto certo, meu peito Que é sempre perto, minha padre é aqui A terra firme, ponto certo, meu peito Que é sempre perto, minha padre é aqui Amo, amo, amo Aracaju E não há nenhum lugar mais lindo que tu Amo, amo, amo Aracaju E não há nenhum lugar mais lindo que tu Pois é, e com essa declaração de amor A nossa cidade, Aracaju Para você que não é daqui de Sergipe É a capital de Sergipe O menor estado da federação E eu estou aqui e vocês Aí da sua sala Enfim, da sua casa Com ele, Sérgio Lucas Cantor, juiz, magistrado E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar No próximo bloco No próximo, só um pequeno intervalo A gente volta já já Propagator, viagem e turismo Cuidando sempre de você Empresa segmentada, setor nacional, internacional Grupos, eventos corporativos e receptivos Vantagens de ser um cliente Propagator Check-in antecipado Espaço de bagagem sem enfrentar filas Serviço despertador E estacionamento gratuito sobre consumo Então é assim Você, cliente Propagator Tem o melhor, sempre Tchau